Das direções políticas aos índices da economia, dos esportes à tecnologia que aponta novos rumos e novos mundos. O jornalismo não para e se abre para o novo. Está online, ao vivo e cada vez mais próximo de você. Dentro e fora do Espírito Santo. ES 360. A notícia por todos os ângulos, inclusive o seu. ES 360. A notícia por todos os ângulos. ES 360. A notícia por todos os ângulos. Para a gente fazer a grande semifinais. São dois grandes jogos. Carlos, Anchieta e Linhares. E depois Anchieta vai jogar contra a Vila Velha. Uma reedição da final que você estava no ano passado. É verdade. Muito bom dia, telespectador. Tenho certeza que vão ser grandes duelos, grandes jogos. E você vai ganhar muito de assistir aqui com a gente. É isso aí. Lá embaixo vai ter a Marcela nas reportagens. E você vai acompanhar tudo isso nessa grande praia que é a Praia da Costa. E você vai acompanhar aqui na TV Capixaba logo depois de um rápido intervalo. É o Bitsaque Capixaba. De volta ao topo. Banes Carviza. Aceito ao redor do mundo, principalmente no Espírito Santo. Estamos aí, de volta. Você vai vendo aí as equipes na preparação deste jogo. E aí, nós temos lá embaixo já com o treinador de Linhares, a Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela, à nossa transmissão. Bom dia, Tiago. Bom dia a todo mundo da transmissão. Carlos. Eu estou aqui com o João, treinador do Linhares. Também com o Aloysio, treinador do Anchieta. Vou falar aqui com eles rapidinho. Primeiro com o Aloysio. Aloysio, a equipe de Anchieta chegou até aqui invicta. Como que você pretende manter essa invencibilidade aqui contra o Linhares? Pretendo manter da mesma forma que vem praticando. Vemos trabalhando desde o início com as meninas que vieram do futsal. Algumas já são do Bitsop. Porém, vieram fazendo um bom trabalho. E agora vamos executar como trabalhamos na semana. Muito obrigada. Agora falando aqui com o João rapidinho. João, a equipe do Linhares não teve a chance de enfrentar o Anchieta durante a fase de grupos. Como é que você pretende vencer essa partida? Bom dia a todos. Na verdade, a gente vai fazer o jogo que a gente sempre fez. Trabalho em grupo, em conjunto. A gente vai usar bastante essa forma coletiva de atuar. A gente respeita muito a equipe de Linhares. Mas eu acho que é um jogo aberto para as duas equipes. Eu espero que a gente consiga fazer um bom jogo e sair daqui com a vitória. Fechou. Muito obrigada, João. É com você, Thiago. Muito obrigado, Marcela. Vamos lá. O jogo vai começar por aqui. Linhares.